bom rapidinho aqui abri os faróis então desmontei tudo pra ver que eles têm essa borrachinha de vedação aqui vou tirar ela limpar bem depois tirei todos esses grampos né tinha todos mas o estado que estava dá uma limpada aqui ver como é que eu deixo eles zero bala e aqui o estado do defletor aí tem cima de começando a abrir ali e aqui embaixo já era né detonado aqui o outro também mesma coisa em cima e embaixo totalmente enferrujado desmontar essa pecinha dali é isso aí vamos deixar isso aí zero bala agora que eu tirei o bochinho do da luz baixa as tampinhas as lâmpadas lâmpadas eu vou trocar vi que uma que é essa que é philips e essa outra aqui é chinesa então vou trocar deixa tudo novo trocar também as duas pingo pingão aqui não tão queimadas mas sei lá já que tá com tudo aberto aí né fazer deixar tudo nova é isso aí as duas tinham a borracha do farol pra vedação é isso aí que o gosh